E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, pico e gostou, boluco e chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou, chamando de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou, boluco e chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou, chamando de amor Oi senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Oi senta, 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 vai, ah tu sabe aonde né Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Oi senta, 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 gostosa E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, bolo com o jefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, chamado de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Bolo com o chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamado de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostou Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostou Senta, 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 gostosa Senta, 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 vai